O coração sempre sabe, então se nós estamos muito juntos ao coração, se nós estamos muito coligados com o coração, aí nós podemos sim ter o conhecimento direto do porquê das coisas ou ter o conhecimento direto de algo que tenhamos que saber e cada vez mais torna-se necessário que a gente esteja coligado com o coração, o coração não é a mente, é muito diferente, a mente pede explicações e a mente dá explicações, o coração não pede explicação e nem explica, o coração sabe, sem perguntar, sem responder, o coração sabe, então esse é o yoga que esse atributo está trazendo.